O Papa Francisco chegou nesta quarta-feira a Lisboa, onde é realizada a Jornada Mundial da Juventude. O grande evento reúne um milhão de jovens para debater o futuro da Igreja Católica. O Papa Francisco chegou nesta quarta-feira a Lisboa, onde era aguardado por quase um milhão de jovens peregrinos de todos os continentes para a Jornada Mundial da Juventude. O evento voltado para os fiéis mais jovens é uma reflexão sobre o futuro da Igreja Católica. O líder religioso foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Com 11 discursos e 20 eventos públicos previstos, a agenda do pontífice será intensa para o jesuíta argentino de 86 anos, que passou por uma cirurgia no abdômen há dois meses. O estilo direto e espontâneo de Francisco rendeu uma grande popularidade entre os jovens, e muitos esperam que ele aborde em Lisboa temas importantes para esta geração, como a guerra na Ucrânia, o meio ambiente e a justiça social. Os organizadores da Jornada esperam a presença de um milhão de peregrinos procedentes de mais de 200 países. A Semana de Atos Festivos, Culturais e Espirituais começou na terça-feira e vai até domingo, com a celebração de uma grande missa.